E esta é a nossa sala de ensaios para o espetáculo do próximo sábado, Christmas in the Night 2014. Está a correr muito bem, temos a banda do ano passado, não arranjámos mais ninguém. As pessoas gostam, portanto vamos continuar a existir nesta carreira. Digamos que está a correr muito razoavelmente, temos enormes surpresas, um inédito, não é? Um inédito, uma banda estrangeira que nos pediu para cantar uma mudecadelos e uma outra coisa que agora nos cabe. Mas não há razão de lá muito melhor, e ao país fazemos um favor, todos um facto de uma festa. O que é que eu penso disto? Eu acho que a melhor maneira das pessoas perceberem o que é que vai acontecer no meu arena é o seguinte. É lixo, mas lixo servido dentro de um contentor de ouro, de 24 quilates, que é a banda. Hoje é o nosso último ensaio, num marco, desta e quatro? Um. Obrigado de uma noite. E está a correr muito bem, temos uma grande banda, é o que nos vale. Se não fossem eles, a gente ia fazer isto. E é que os sãobunas pague, nós, o que nos fazem isso, estão aqui. E é o que nos vale. Sim, sim. Muito obrigado a Cash T-Life. É a bruta. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.